É, amanhã já é fevereiro, tem uma boa notícia para muita gente que está esperando um dinheirinho extra. Os trabalhadores que possuem contas inativas do FGTS vão poder sacar esse saldo, viu? As informações ainda da Previdência Social estão saindo aos poucos, eles começam a anunciar amanhã o calendário oficial realmente, mas já tem algumas informações que começaram a ser divulgadas. E se você não sabe quem tem acesso e por onde começar, dá uma olhadinha na reportagem, afinal a gente colocou tudo na ponta do lápis. Cristian é fiscal no calçadão de Aracatuba e todo fim de mês o salário está ali, garantido. Mas ele já trocou algumas vezes de emprego em busca de melhores oportunidades. Agora com três contas inativas do FGTS ele vai conseguir sacar uma graninha. Vai vir numa ótima hora, uma expectativa grande de receber esse dinheiro. E recebendo esse dinheiro o que você pretende fazer com ele? Primeiro pagar algumas contas, né? Depois dar uma arrumada no meu carro e quem sabe dar uma gastada, né? Se sobrar algum. Mas o Cristian está como muita gente, cheio de dúvidas sobre o assunto. A dúvida que eu tenho é quando vai receber, né? A forma de pagamento, né? Se vai ser a forma de pagamento, vai ser num mês ou se vai ser de acordo com a data de nascimento. Este advogado trabalhista explica. Não existe limite para saque. Ele pode sacar parte do que tem lá ou ele pode sacar a integralidade do seu saldo. A partir de fevereiro serão liberados os cronogramas para você saber quando que você pode sacar o seu FGTS. Mas em regra no mês do seu aniversário a partir dessa liberação. O saque das contas inativas do FGTS foi anunciado em dezembro do ano passado pelo governo federal. A medida permitirá que mais de 10 milhões de trabalhadores retirem todo o saldo acumulado até o dia 31 de dezembro de 2015. Mas atenção! A regra vale somente para contas inativas, ou seja, de empregos que o trabalhador já saiu. Mas não adianta ficar empolgado achando que você tem um mar de dinheiro para receber, viu? Oito em cada dez contas inativas do FGTS tem menos de um salário mínimo, que hoje é de 937 reais. Mas somando todas as contas, esse dinheiro deve animar a economia. Mais de 30 bilhões de reais vão circular no país. Bastante ânimo para quem precisa. Você vai pagando as coisinhas atrasadas, né? Vai aproveitar bastante. Tem duas netinhas que eu cuido, né? Então vai me ajudar bastante. Uma surpresa para mim e para a família toda. Agora é só aproveitar. Só aproveitar. E saber aproveitar. Às vezes a gente está em crise, tem muita gente inadimplente, com problemas para acertar as contas. E qualquer dinheiro que apareça na conta é ótimo, excelente.